Bem-vindos! Neste vídeo vamos trazer o bufagos erifrinchus, mais conhecido como pica-boi de bico vermelho, é uma espécie de ave presente na África. Com seu bico afiado e plumagem escura, eles são frequentemente vistos em cima de grandes mamíferos, como girafas e búfalos. Além de seu papel importante na limpeza dos mamíferos, o pica-boi de bico vermelho tem sido alvo de estudos científicos devido a sua capacidade de detectar e alertar sobre possíveis predadores. Neste vídeo, vamos explorar mais sobre essa fascinante ave e seu papel no ecossistema africano. Sejam bem-vindos ao seu canal top 10! Inscreva-se agora no nosso canal e fique por dentro das últimas novidades e tendências. Com vídeos exclusivos, conteúdo educativo e entretenimento, você não vai querer perder! Clique agora no botão de inscrição e seja o primeiro a assistir aos nossos vídeos! Pica-boi de bico vermelho O pica-boi de bico vermelho é uma ave passeriforme da família dos bufagidae. É um pássaro nativo da savana da África subsaariana, desde o leste da República Centro-Africana, Sudão do Sul e o norte e leste da África do Sul. O pica-boi de bico vermelho é um pássaro considerado grande. Possui uma plumagem marrom-oliva, ostenta um bico todo vermelho e um olho vermelho cercado por uma barbela carnuda amarela. O pica-boi de bico vermelho se alimenta basicamente de insetos. Essa espécie possui o hábito de pousar em grandes mamíferos selvagens e domesticados para se alimentar de carrapatos e outros parasitas. Um aspecto incomum é que a ave pode pousar nos uberes de uma impala e sugar seu leite. O pica-boi de bico vermelho constrói seu ninho em buraco de árvores forrados com pelos arrancados do gado. A fêmea põe de dois a cinco ovos. Essa ave costuma formar grandes bandos fora da época de reprodução. O habitat preferido dessa ave são os campos abertos da savana da África subsaariana. A espécie abrange as regiões da Etiópia e Somália, passando pela Quênia, Tanzânia, Malauí e Zâmbia, Sul da África, Botsuana, Zimbábue, Sul de Moçambique e Nordeste da África do Sul. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Deixe nos comentários se vocês já conheciam essa espécie de ave incrível, com hábito incomum que está ameaçada de extinção. Até o próximo vídeo.